Psicoterapeuta que luta contra o câncer é espancada pelo ex-companheiro. Olha que atrocidade. A mãe dela também, uma senhora de 80 anos, apanhou. Deixa eu ver a reportagem. A casa incendiada é o fim de uma noite de terror. Essa psicoterapeuta, em tratamento contra um câncer, sobrevive a um ataque. Me deu muitos socos, me deu muitos chutes, tentou me enforcar várias vezes com as mãos, com o braço. E vê a própria mãe também ser agredida. Me deu murros nas costas e assim do lado. Nem o cachorro escapa do criminoso. Quem era ele? Ex-marido, avaliador de pedras preciosas. Esse cavaleiro com o tempo foi se transformando no monstro. Ela pede a ajuda do Cidade Alerta, mesmo a contragosto da vizinhança. E muitas pessoas falaram assim, nossa, você vai dar sua cara a tapa? Foi a única ponte de comunicação para eu pedir socorro, para eu pedir ajuda. A gente vai entrar aqui na casa onde tudo aconteceu, onde a Renata passou por esses momentos terríveis. E já aqui do lado de fora, já dá para ver que está tudo queimado. Tem roupa ali queimada também, Adriano, perto desse portão, onde fica um dos cachorros da Renata. E ela colocou algumas roupas aqui para fora, porque tudo dela, absolutamente tudo, foi destruído pelo então marido. Ela era casada com esse rapaz, certo? Infelizmente, sim. Hoje, tudo que eu quero é que ele me dê o divórcio a qualquer custo e que ele cumpra judicialmente tudo que ele deve. Nunca mais eu quero ouvi-lo ou vê-lo. A gente vai entrar na casa, que é um momento difícil para a Renata, porque foi aqui que ela passou por momentos terríveis. Não só a casa incendiada, mas ela apanhou e apanhou muito e ela está passando por um tratamento também, o que deixa essa situação ainda mais complicada. Já aqui perto da porta onde fica o quarto do casal, já tem aqui as imagens da chama. E aqui dentro, o cenário é terrível. Aqui a sala de TV... Vamos entrar aqui, Renata? Aqui a sala de TV, toda queimada por todos os lados. Você vê também no teto. Aqui, acredito eu que tinha um lustre aqui? Tinha, tinha um lustre. Os aparelhos eletroeletrônicos queimaram porque toda a fiação pegou fogo em cima. O banheiro também foi todo queimado. A gente está aqui só com a luz da câmera, porque está tudo claro, sem luz, sem iluminação nenhuma. Então, com a iluminação da câmera, que a gente consegue mostrar um pouco melhor o que aconteceu na casa da Renata. Sala de jantar, onde teria que viver aqui um casal feliz. Você vê que é uma casa que tem uma estrutura ótima, grande. O que já está na cozinha, todos os cômodos pegaram fogo. Você vê que a cozinha... E a cozinha estava até arrumada, porque a Renata, cumprindo com suas obrigações domésticas, deixou tudo muito arrumado. O relacionamento de Cleiton e Renata durou três anos. Ela levou um pequeno anel feito pelo pai para ele avaliar. E os dois acabaram se apaixonando. Ela apresentou o namorado, 11 anos mais novo, para a mãe. E os três passaram a viver na mesma casa. Quando eu conheci ele, ele era uma ótima pessoa, bem aparentada, muito gentil. Um cavaleiro. Só que ele começou a mudar, ficou agressivo. Com medo, Renata pediu uma medida protetiva e colocou Cleiton para fora de casa. Mas o ex não aceitaria a situação. Cleiton armou um plano contra ela. Eu já estava com uma medida protetiva. Ele invadiu a minha casa enquanto eu estava dormindo. A porta estava aberta? Não. Essa porta sempre ficou aberta. Mas aquela primeira chapão estava fechado e o portão estava fechado. Então ele sabia disso, né? Eu acredito que sim, porque ele pôs fogo. O meu quarto é aqui onde ele pôs fogo. Quando eu saí, quando eu escutei o estrondo, eu saí do meu quarto, ele já estava naquela porta. E foi aqui onde começou o espancamento. Quando você sai do seu quarto e vem aqui nesse... Foi exatamente aqui que ele começou a me espancar. Ele me encostava contra essa aqui, né? Ele me dava socos. E aqui eu caía e ele me levantava. Pegou pratear fogo, ele trouxe ou estava aqui na tua cozinha? Eu não sei. Eu não sei porque, para me salvar e salvar minha mãe, eu tive que ir para a rua. Como ele tacou fogo aqui, eu não sei. Porque eu pensei, é melhor eu tirar minha mãe e sair e pedir socorro para os vizinhos. Mas não é possível que não exista um cristão que vá me socorrer. Infelizmente, naquela noite, nenhum portão se abriu. As lembranças também foram queimadas. Eram quadros até que contavam a história do meu pai, que tinha falecido há 23 anos. O maior homem que eu conheci em toda a minha vida. As fotos do pai foram queimadas aqui. Olha a situação do teto toda. Esse era o nosso banheiro de uso, a qual o box está todo retorcido, o chuveiro, tudo estourado, tudo, tudo. Olha a situação do quarto que a Renata vivia. Vem cá, Renata. Se você puder. A situação do quarto que a Renata dormia. Quando esse criminoso entrou, partiu para cima dela, ela percebe que alguém entrou na casa, se levanta. Começa a ser espancada. Por isso que tem alguns lapsos aqui, que ela não se lembra direito o que aconteceu. Ele começa a atirar fogo, portanto, nesse quarto onde nós estamos. Pelas evidências, dá para acreditar nisso, né, Renata? Exato. Aqui, essas são as molas da minha cama. Não sobrou nada. Olha aqui o que sobrou da cama da Renata. Essas eram as molas da minha cama. Aqui era o meu guarda-roupa. Meu pai... Tem ali perfumes, né? Não restou nada. Só que infelizmente não restou nada. Ele deu murros nas costas e assim do lado. Vamos ver a situação do quarto da mãe. Olha só como é que ficou o quarto da dona Yara. Ela tem essa casa aqui, a Renata, e nos fundos ela atende, ela é psicanalista. A mãe, aqui dormindo, com seus livros ali na cabeceira, com água, suas leituras, as coisas que ela gosta de fazer. Destruiu também o quarto da mãe, todo esse fogo. Mas ela, mesmo com o andador, ela conseguiu sair e foi pra rua, porque senão também não conseguiria. Imagine a força que essa senhora não teve que fazer pra conseguir escapar desse incêndio. Ela tem dificuldade pra andar. Só que o medo era tanto que ela pegou o andador e veio pra rua pra conseguir salvar. E ela tentava ligar pra polícia e ainda ele dizia pra ela, por que você tá com esse celular na mão? É, ele chegou a empurrar o celular, a chutar o celular ou bater na mão da minha mãe. Ele me batia tanto que eu não conseguia ver o que ele fazia com a minha mãe. E aí foi quando eu vi ele jogar a minha filha, como você joga um tapete no chão. E aí eu vi quando, como ela toda, inteira, sanguentada. Inteira, ensanguentada. Aí eu falei pra ele, seu desgraçado, você matou a minha filha. Foi quando eu falei isso, aí que ele me deu o segundo, o terceiro soco aqui, ó, entre a minha costela. Antes de tentar fugir, Clayton, que tem 37 anos, ainda jogou o cachorro da família no fogo. Renata, e além de tudo isso que você passou, você tá muito machucada. A gente vê que seu rosto tá machucado não só das pancadas que ela levou, ela tem um corte no supercílio, tem um corte aqui no queixo. Mas você também se queimou, né? Você teve parte do corpo também incendiado. Eu vejo aqui, por exemplo, na tua bochecha, me parece que foi uma parte do fogo que pegou em você, né? Sim, foram queimaduras, são queimaduras, são os resquícios da agressão. Fora todo o corpo, né? Com muita dor. Duas costelas. Duas costelas trincadas. O que é difícil pra respirar é pra me movimentar. E além disso, você tá passando por um tratamento? Eu tô passando por um tratamento porque eu estava vencendo... Eu tinha vencido um câncer benigno, só que a sequela disso foi uma erosão no intestino. E ele me deu muitos chutes. Clayton acabou preso em flagrante pela polícia, que chegou graças à ligação da própria Renata. E ainda, com ele tentando me enforcar ainda, peguei meu celular pra ligar pra 190, que foi o único número que me atendeu. E ficou comigo até que uma viatura chegasse. O sentimento que eu tenho por ele hoje é ver ele ficar na cadeia por muitos e muitos anos. Ela pede ajuda. Diz que cuida da mãe e que não consegue trabalhar por conta da dor que sente no corpo. Quem puder ajudar a lavar alguma coisa enquanto eu estou me recompondo fisicamente... Ajuda de um pedreiro, ajuda de um pintor, uma lata de tinta, de uma lâmpada... De uma cesta básica, de um móvel, ajuda. O comércio local é grande. Eu tenho certeza que existem pessoas de bom coração na cidade e que podem vir me ajudar. Pra refazer a nossa casa, refazer o meu lar, refazer a minha vida. Olha, um ponto importante é o seguinte. As mulheres que são vítimas de violência dentro de casa, violência doméstica... Se isso tudo for comprovado, não precisa ter a permissão do marido pra ter o divórcio. A lei Maria da Penha assegura um divórcio, mesmo a revelia do companheiro, não é isso, Gostelli? Exatamente. É só a vítima requerer o divórcio junto à vara da violência doméstica... Que o réu vai ser citado e se não comparecer, o juiz decreta o divórcio de imediato. Então, as vítimas de violência doméstica podem requerer esse divórcio... Sem precisar passar por um processo lento e demorado numa vara de família.